Os casos de pane seca aumentam nas rodovias da nossa região. Entre as rodovias Anhanguera e Bandeirantes, houve um aumento de mais de 70% de pedidos de socorro com relação às semanas anteriores. No sistema Anhanguera-Bandeirantes, o Centro de Controle de Operações da concessionária recebeu 312 chamados de pane seca em 8 dias. Aumento de 72% em relação à semana anterior à paralisação dos caminhoneiros. Só no corredor Dom Pedro, 130 motoristas ficaram sem combustível. Na SP-101, mais 27. Números 70% maiores do que um período comum. Já na SP-340, entre Campinas e Jaguariúna, o aumento foi de 80%, com 27 pedidos de socorro dos motoristas. Ninguém quer ficar parado com o tanque vazio na rodovia, ainda mais porque deixar o combustível acabar é infração de trânsito. Rende multa de R$ 130,16 e 4 pontos na carteira. Tá certo que muita gente tinha uma boa desculpa neste período de desabastecimento de combustível, o que foi levado em consideração. Em Campinas, no último sábado, a INDEC suspendeu a aplicação de multas por pane seca, em função da falta de combustíveis nos postos. Já nas rodovias... Não existe nenhum permissível, exatamente pelo risco viário, que a infração pode causar. É claro que se foi verificado pelo policial que o motorista fez a devida previsão de combustível, mas mesmo assim, por circunstâncias alheias, a sua vontade, acabou ocorrendo a pane seca ali, isso pode ser verificado pelo policial no momento do fato. Quando a pane seca é inevitável, o motorista deve parar no acostamento ou outro lugar mais seguro, como o pátio de um restaurante, nunca na pista, e pedir ajuda pelo telefone de emergência das rodovias. O condutor que sofre uma pane seca no meio da rodovia, ele causa risco de acidente não só para ele, mas para os demais usuários do sistema viário. A concessionária guincha o carro até um lugar seguro, o posto de combustíveis mais próximo, não necessariamente o que está aberto, dependendo do horário, ou com combustível. O melhor mesmo é planejar a viagem antes de sair. Quando o combustível já está na reserva, isso é um indicativo que ele vai ter que procurar o mais breve possível o posto de gasolina para o reabastecimento. Então, quando já está na reserva, não cabe mais uma viagem longa para procurar combustível ou outro tipo de situação.